o que é que nós vai precisar da nossa receita açúcar não precisa ser o pacote todo mundo tá sal esse aqui água e açúcar e sal tá e água e também um pouquinho de álcool e um pouquinho de água galera fiz essa receita aqui fez muito sucesso é o que eu fiz com o café agora eu vou fazer a receita original da fábrica mesmo então que que nós vai precisar desse produto aqui que é alimentício não pode pôr aqueles arcão de pintar a parede se não tiver se coloca mas não é bom não porque suja as calotas galera esse aqui é bom que ele não suja as calotas tá não suja a calota porque ela é comestível depois quando você lavar sai então esse aqui aqui lá é tinta né e lá fica grudada e mancha tudo então esse aqui tem que usar esse aqui que é comestível então vai pôr um pouquinho de açúcar sal com o fogo né vamos fazer pretinho profissional da fábrica um pouquinho de açúcar a solta um pouquinho pode pôr muito não tá vendo a gente vai pôr corante né por por vamos então galera esse aqui é o corante isso aqui é original tá esse aqui é a receita original aqui ó fica até cozinha vamos fazer pretinho original aí nós vamos fazer o que depois nós com álcool né aí galera aqui receita original aí na gente vai fazer o que colocar um pouco de água também ó 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 muito Paulo a minha gostamos mas um e aí tudo rápido não posso ficar muito rápido um pouquinho mais de açúcar e o que está com a cor do original aí tem que pôr todos os ingredientes o que vai chegar na consistência pode chegar na agrofólico nós temos que ter todos os ingredientes então não faz então faz outro jeito faz outro esse aqui é receita original a receita original tem que ter os produtos original e a gente vai pôr mais um pouquinho de açúcar mas infelizmente a receita vai equipar o produto é o produto que vai dar o ponto certo é o açúcar não tem outro produto não adianta que inventar a moda pode ter outra coisa que funcione como o açúcar o açúcar é o produto principal depois você pode coar ele o sal é para não dar formiga o sal é para não dar formiga e também como conservante do produto para durar cinco anos dez anos para deixar que não pudesse depois galera depois que o produto está pronto o que nós vamos fazer mas vai vir com ele aqui com a garrafa para você vender também esse produto que acho que vai ser para vender você ver uma coisa bonita aí você vai vir aqui ó mexer bem você vê que está muito ralo então o que você vai fazer você vai comendo mais ou menos você consegue engrossar mais entendeu? outra coisa faça essa receita na hora que não tiver ninguém em casa nem com sua mãe nem com seu pai nem com sua mãe você vai apanhar olha aí o seguinte essa receita quando estiver sozinho esconde ela no lugar alto onde as crianças não pegam tá bom? ele pode beber atenção em ter suco de laranja então por isso que é bom esse azul galera porque as crianças não pegam ele já viu uma cor azul assim e falei um negócio estranho e aqui é a receita completa esse aqui eu coloquei álcool é a receita original da fábrica não tem uma gambiarra não essa aqui é a receita original aquele que vende mesmo na loja agora eu vou pegar as outras peças viu? esse aqui esse azul galera é aquele de tudo é comestível esse aqui não é tinta não viu é comestível lá que come e agora galera aqui nós vamos fazer encher as garrafas só coisa aqui que estou para não sujar a câmera eu vou paulo coisa que eu vou encher aqui uma garrafa agora vamos ver galera tá pronto nosso pretinho aqui original da fábrica aqui ó aqui no lugar que ela gostou esse aqui é o pretinho original da fábrica tá a tonalidade dele só mexer bem aqui é o pretinho original da fábrica vou passar no pneu para testar arrumar pra ver se ficou bom show de todo a cor dele mas�� de novo fica ai que pôr bastante a sul um pacoto de açúcoabilitamente estou em prezão de doze litro dois litros worden são pacote de açúco porque ele tem que ser o growso então vai ficar bom de um dia pro outro vai ficar de mole aqui ó então você conhece o�re do befesão pela cor ó ó ó a tonalidade do criador é grosso ó 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 vai ficar melhor de um dia para o outro o açúcar vai fermentar vai ficar bem grosso o sal é para poder conservar ele para não dar fornita mas aqui ó ó a grossura do produto é igual o que vende eu usei álcool eu usei açúcar usei sal e o corante de bolo que corante de bolo e fazer bolo com as confeiteiras azul eu não uso xadrez porque o xadrez e mancha calota e o corante de bolo veja ó ele não mancha e ele fica bem ó ele é gostoso quando você pega na mão dele que ele é tipo um gel ele fica tipo um gel então e de um dia para o outro que ele foi acabou de fazer agora mas amanhã ele vai engrossar uma linha vai ficar tipo um gel então que você faz você põe dois litros de de água você põe é um pacote de açúcar só um pouquinho só o nosso que é muito não é você tem que deixar ele bem grosso você pôr pouca água tá você põe menos água pois muita água aqui só para poder mostrar mas esse tem que ter que pôr menos água um pouquinho água certo deixar ele bem grosso é isso aí e aqui para hoje né é isso aí então nosso produto já tá pronto aqui e aí vamos ver aqui